Música Só na Jogo de Ouro, apenas com o seu depósito, você pode realizar o sonho de ter uma BMW. E concorrer a mais de 50 mil reais em prêmios totalmente de graça. O sorteio dessa nave será realizado no dia 17 de agosto, pela Loteria Federal. E além disso, você ainda pode conquistar os prêmios do ranking. Então não perde tempo, faz o teu depósito e vem acelerar tua sorte. Chegou a gasolina Turamais, a primeira ecoaditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Turamais, única que rende até 10% mais. Só nos postos de Slub. Casal de dentistas apaixonados pela profissão e dedicados a fornecer o melhor atendimento para os nossos pacientes. A maior felicidade que a gente tem aqui, principalmente quando a gente entrega um tratamento, aquele paciente consegue sorrir, às vezes chora com a gente aqui. Dizer que era um sonho de vida que ele tinha e que a gente conseguiu concluir e chegar naquele resultado que ele tanto almejava e tanto esperou. Juntos, construímos um consultório moderno e equipado para oferecer tratamentos precisos e eficazes. Eu tinha um sonho de ter um sorriso mais vistoso e fazer alguns tratamentos que eu tinha na minha boca que acabavam me incomodando. Eu sempre tive o sonho de fazer procedimento para recuperar minha arcada dentária porque eu tive um problema de saúde muito grave, um tratamento muito evasivo que perdi todos os meus dentes superiores. Hoje em dia o nosso rendimento, a nossa prevenção de lesão, parte muito também dessa questão bucal. E o João me deu todo o respaldo aqui, chegou e me tratou como um amigo e hoje, graças a Deus, temos até uma amizade. Hoje eu me sinto muito mais plena, muito mais feliz. Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de rir. Eu tenho um sorriso muito fácil. Todo o aconchego me fez fazer esse trabalho aqui com a doutora Viviane e o doutor João. Foi uma satisfação muito grande de ter escolhido eles e ter me sentido muito realizada. Eu sou um cara muito alegre, muito sorridente e agora estou mais ainda. Realmente é o que motiva a gente a estar diariamente aqui com um sorriso no rosto e com vontade de trabalhar ainda mais. Fala Massa Coral! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. E tem informação bombástica, torcedor do Santa. Vocês sabem, né? Que aqui é um canal sério. Que a gente está diariamente aqui para passar as coisas do Santa Cruz e falar a verdade e falar com responsabilidade, torcedor. E o assunto é SAF, torcedor. Tem outro investidor que pode estar comprando a SAF do Santa Cruz. Tá bom? Mas antes, torcedor, fica comigo até o final desse vídeo. Que a gente vai dar todos os detalhes, tintim por tintim, para vocês ficarem sabendo do que está acontecendo nos bastidores do Santa Cruz Futebol Clube. Mas antes, torcedor, eu peço que vocês deixem o joinha aí, que é muito importante para a gente, torcedor. Cada vez que vocês deixem o joinha, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e vocês irão impulsionar o nosso canal para que a gente consiga chegar à marca de 10 mil inscritos. Lembrando que quando a gente bater a marca de 10 mil inscritos, a gente vai fazer sorteios aqui, camisas do Santa Cruz, camisas do Caste Coral e 10 mais prêmios. Então dá essa moral para a gente aí, deixa o teu like, o teu joinha aí, o teu gostei. Se inscreve no canal, você que não é inscrito, e aciona o sininho das notificações. Aos inscritos, a gente agradece, pede muito obrigado. E quem não é inscrito, você é meu convidado, não paga absolutamente nada para fazer parte do Caste Coral. Aqui, torcedor, está nas nossas redes sociais, Twitter, Caste Coral 2, Instagram, Caste Coral 14. Torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. É, torcedor, vocês viram aí, né, na capa do vídeo e no título, que Gustavo Lima estaria interessado na safra do Santa? Pois é, torcedor, a gente vai dar alguns detalhes. Primeiro, vocês sabem, né, que na semana passada a gente deu em primeira mão aqui que o Santa Cruz estaria negociando sua safra com um grupo de investidores, a Paramis Capital, por intermédio do Valim Vasconcelos. Valim Vasconcelos, todo mundo sabe, foi vice-presidente do Flamengo. Inclusive, ele até se candidatou para concorrer às eleições do Flamengo. Ele se candidatou a presidente do Flamengo há alguns dias atrás. E é essa proposta que está na mesa do presidente Bruno Rodrigues, tá? Porém, torcedor, o presidente Bruno Rodrigues, em todas as entrevistas, ele diz que tem duas propostas. A primeira a gente descobriu, que é essa do Paramis Capital com Valim Vasconcelos, que está intermediando, e a segunda, a gente tem algumas pistas, mas a gente traz a informação aqui, torcedor, que o Gustavo Lima, junto com sua equipe aí, né, de trabalho, sondou o Santa Cruz Futebol Clube. É a segunda proposta do Gustavo Lima? A gente não sabe, torcedor. O que a gente sabe, o que a gente apurou, é que o Gustavo Lima, né, junto com sua equipe, sondou o Santa Cruz. Informações iniciais, tá? Procurou saber a questão de dívidas, procurou saber sobre a recuperação judicial do Santa, quanto seria o valor da SAF, coisas iniciais. O que a gente ficou sabendo isso na segunda-feira, e a gente, esses dois últimos dias aí, a gente apurou alguns detalhes. E eu fui a fundo, consegui falar com uma dessas pessoas, e o que me disseram foi rápido, rasteiro, e no canto, no WhatsApp, é uma possibilidade. Apenas isso, torcedor. Ou seja, possa ser que essa segunda proposta seja a do Gustavo Lima, ou a do Gustavo Lima aí, né, como tá em processo inicial, possa ser uma terceira proposta que irá vir. Então, torcedor, preste bem atenção. Gustavo Lima está interessado, sim, na SAF do Santa Cruz Futebol Clube. Vale salientar que o Gustavo Lima, ele tem uma porcentagem grande nele, é sócio majoritário da SAF do Paranavaí. É um clube torcedor do Noroeste do Paraná, que está na segunda divisão do campeonato paranaense. Esse campeonato agora de 2025, que o Paraná, 2024, né, que o Paraná conseguiu acesso para a Série A do campeonato paranaense, ele terminou na quarta colocação no campeonato geral e ficou no mata-mata, né, ele não passou no mata-mata. Porém, torcedor, o Paranavaí, ele tem uma boa estrutura de divisão de base, torcedor. Assim a gente procurou saber, assim a gente apurou. Inclusive, tem alguns jogadores que já estão sendo negociados com grandes clubes do Brasil. Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Então, assim, vem forte nos próximos anos esse time Paranavaí, que tem, junto com o Gustavo Lima, torcedor, o Adriano Spadotto. Vocês lembram do Adriano Spadotto, torcedor? Esse aqui, ó, ele agora é empresário de jogador, tem mais de 40 jogadores que ele empresaria. Ele é sócio do Gustavo Lima nessa questão aí de investidores de SAF. O Adriano Spadotto foi jogador de futebol, jogou no Santa Cruz em 2003 e jogou no esporte também aqui em Recife. Ou seja, torcedor, o Paranavaí, né, que é liderado por eles, por esses dois aí, que a gente falou, Gustavo Lima e o Adriano Spadotto, eles sondaram o Santa Cruz Futebol Clube pra adquirir, quem sabe, a SAF do Santa Cruz. Inclusive, torcedor, a gente tá mostrando aí, né, o Gustavo Lima também, ele visitou, há cerca de 5, 6 dias atrás, o Cruzeiro. E aí a gente investigou também, a gente procurou informações, o Gustavo Lima pode ser sócio também do Cruzeiro, pode ser sócio desse novo investidor que chegou no Cruzeiro lá, torcedor. Ou seja, o embaixador, né, o Fala Comigo Bebê vai chegar forte no futebol também. E aí ele tá sondando, ele tá visitando alguns clubes. E a gente, torcedor, como a gente tem o papel de deixar vocês bem informados, a gente tá aqui trazendo essa informação. Inclusive, hoje, né, nesta quarta-feira, dia, quarta-feira, nessa quarta-feira, o presidente Bruno Rodrigues encontra-se em São Paulo. E o que a gente procurou saber é que ele estaria indo pra uma reunião com um fundo de investidores, com um grupo de investidores. Pode ser a Paramis, pode ser uma outra proposta, pode ser o do Gustavo Lima, ninguém sabe. Mas, o que a gente procurou saber é que o presidente Bruno Rodrigues está em São Paulo pra uma reunião com um grupo de investidores e o assunto é SAF, torcedor. Então, a informação está passada, torcedor. Repasse esse vídeo pra todos os grupos de WhatsApp. Vale salientar, eu estou aqui dizendo que, eu não estou dizendo que o Gustavo Lima vai comprar o Santa Cruz. Ele procurou informações, ele sondou o Santa Cruz Futebol Clube. Ou seja, Santa Cruz, todo mundo sabe, é uma camisa forte, uma camisa pesada, né? E logo quando saiu a questão do Valim Vasconcelos, da Paramis Capital, isso aí acendeu, né? Ligou um botão de alerta pra alguns outros investidores pra ver que o Santa Cruz está vivo, pra ver que o Santa Cruz é forte, sim, no cenário nacional. Então, tem diversas empresas, diversos investidores que estão interessados, sim, no Santa Cruz Futebol Clube. A gente vai ficar de butuca ligada, torcedor, a gente vai ficar sempre averiguando, sempre apurando e logo que tivermos algo de informação sobre esse quesito safo, que é um assunto até chato, né? O torcedor fica nas redes sociais aí mandando comentários pra gente. Ah, é só balela, é só blá, blá, blá. A gente, no último assunto da safo, a gente trouxe o presidente, torcedor. Então, a gente está aqui trazendo vozes oficiais pra vocês. A gente não está inventando absolutamente nada. Então, se há enrolação, é do lado deles. Mas, torcedor, preste atenção pelo que a gente procurou saber essa safo vai sair, sim. Tá bom? Então, fica ligado, torcedor, que a safo do Santa Cruz está próxima de sair. Alguns outros investidores estão interessados, sim, na safo do Santa Cruz Futebol Clube. Pode ser o Gustavo Lima? Pode ser o grupo aí, né, apresentado pelo Valim Vasconcelos, que é o Paramis Capital, ou algum outro investidor, tem mais propostas. Então, assim, torcedor, a gente está apurando e a gente vai sim trazer logo que tiver algo de informação oficial do Santa Cruz Futebol Clube. Então, forte abraço e saudações corais.